A paz do Senhor, criançada! Assista agora a mais uma lição da EBD no Lar. Esse é o nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amiguinhos e familiares. Uma boa aula pra você. Que Deus abençoe! Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD no Lar. Eu sou a tia Adriana. Hoje nós temos uma história para compartilhar com você de muitas que estão dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Mas antes de nós iniciarmos a lição, nós vamos orar, apresentar a nossa aula ao Senhor. Amém? Então você aí de casa, ore comigo. Feche os seus olhos. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez aqui estamos para te pedir que o Senhor venha falar conosco, Senhor Jesus. Colocar no nosso coração o desejo, Senhor, de aprender sempre a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém? Crianças, a história de hoje vai falar de um rei e de uma rainha. Esta rainha, crianças, tem um importante papel, de certa forma, libertadora. Ela tem um papel, crianças, que salvou o seu povo. Amém? Então, a história tem como assunto da lição. Esté, a rainha que salvou o seu povo. Você que tem sua Bíblia em casa, pode acompanhar no livro de Esté, capítulo 2, versículo 1 ao 18, versículo 4, do 7 ao 16. Amém? Então, você pode estar acompanhando esta história que eu vou estar compartilhando para você. Crianças, as nossas histórias da Escola Bíblica Dominical, todas elas têm um embasamento na Palavra do Senhor. Então, por isso que eu coloco a referência sempre para vocês aqui no cantinho, para que vocês depois, se quiserem, podem estar acompanhando a história completa. Amém? Então, você que tem sua Bíblia, também pode estar acompanhando a história aqui com a gente. E aqui, crianças, tem o nosso versículo bíblico, que diz assim, Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, esse aqui é o nosso versículo para memorização. Amém? E a nossa história de hoje, crianças, como eu tinha falado para vocês, vai falar de Esté. Esté era uma moça simples, comum. Ela não tinha, não fazia parte de uma família real. Mas o Senhor abençoou Esté. A palavra de Deus vai nos dizer que este Senhor aqui, este rei, estava procurando uma jovem para se casar. E ele, crianças, fez um comunicado para que as virgens, as moças bonitas do seu reino, se apresentassem para que, dentre essas moças, ele escolhesse uma moça para se casar. E, dentre essas muitas moças, lá estava Esté. Esté era muito linda. E Esté, crianças, foi levada para um local para se preparar, para que, depois, viesse a ser apresentada ao rei. E ele, ali, escolheria, dentre as muitas moças, qual seria a sua esposa. E Esté, ela tinha, crianças, um princípio que nós devemos ter. Sabe qual era? O da obediência. Ela era uma criança, ela era uma moça que foi criada, adotada pelo seu primo, Mardoqueu, que, de certa forma, se tornou ali o seu pai adotivo. E aí, crianças, ele disse para Esté não revelar a origem dela, ou seja, de onde ela tinha nascido, que era, em um caso, judeu. A origem dela era judia. Então, ela não falou nada para ninguém, para aquelas moças. Ela guardou aquele segredo consigo. Crianças, e ela, quando se apresentou para o rei, o rei, logo que viu, ele achou muito linda. E ele falou, essa sim vai ser a minha esposa. E ela se tornou a esposa deste reino. Crianças, só que algo aconteceu. Se levantou um homem contra o pai adotivo, que era Mardoqueu, de Esté. E esse homem, ele tinha no coração dele um sentimento de altivez. Ele se achava muito importante. E, de certa forma, ele era importante, porque o rei tinha dado o poder para ele, para que ele se tornasse um dos principais príncipes. Só que ele não se contentou com isso, crianças. Para ele, ele queria ser arreverenciado. Inclusive, o rei permitiu que as pessoas se curvassem na frente dele. Só que Mardoqueu, crianças, não se curvava na frente de qualquer pessoa, não. Ele se curvava na presença do Senhor, para orar ao Senhor e pedir a misericórdia dele. Então, quando esse homem, por meio do rei, que autorizou ele que as pessoas viessem a se curvar, Mardoqueu olhava para ele e permanecia ali paradinho. Não se curvava. E ele começou a observar. Esse homem não se curva diante de mim. E ele começou a criar no coração uma raiva de Mardoqueu. No coração dele, ele começou a maquinar o mal contra a vida de Mardoqueu. E pior, crianças. Quando ele soube a origem de Mardoqueu, que ele era judeu, aí, crianças, ficou muito pior. Porque aquele homem Mardoqueu, ele era um temente ao Senhor. Ele era do povo judeu. E aquele homem, que era chamado de Amã, aquele homem Amã, ele criou essa raiva de Mardoqueu e colocou no seu coração que ele ia destruir Mardoqueu. Não só porque ele não se curvava, mas porque ele pertencia ao povo judeu. E aí, crianças, esse homem maquina o mal e fala para o rei. Ele pede ao rei autorização para destruir o povo judeu. Todos os povos ali daquela região. Porque ele não queria destruir só Mardoqueu. Ele tinha uma raiva de todo o povo judeu. Só crianças que ele não lembrava. Ele nem sequer, na verdade, sabia que a rainha, ela era judia. Ela pertencia ao povo de Mardoqueu. Ela era, na verdade, a família também de Mardoqueu. E ele, crianças, convence o rei a assinar um decreto permitindo que eles destruíssem o povo judeu. E aí, o que aconteceu? Porque, crianças, o Senhor guarda o seu povo. Saiba disso. O Senhor guarda você. O Senhor guarda a minha vida. Ele guarda a vida da sua família. O Senhor está de olhos e ouvidos atentos ao seu povo. Crianças, em Mardoqueu, ali, quando soube que o seu povo estava muito pertinho de ser destruído, ele vai até a rainha Esté e vai ali, crianças, muito entristecido, porque ele sabia que o seu povo estava muito perto de ser devastado por aquele povo mau, por meio daquele homem mau, por meio de Amã. E ele diz, por meio dos servos que comunicasse a Esté, a rainha Esté, que o povo judeu estava correndo perigo e que Esté, como sendo a rainha, tinha acesso ao rei e que intervisse em favor do povo judeu para que ele não destruísse. Crianças, olha que tristeza pensar que todo o seu povo, toda a sua família poderia ser destruída pela maldade de um homem, crianças. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer que Esté, mesmo com medo, ela vai à presença do rei, interceder pelo povo judeu. Por que ela estava com medo, queridos? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que ninguém poderia se apresentar na presença do rei sem autorização, sem ser chamado. E Esté, crianças, ela vai mesmo assim à presença do rei, porque o castigo de quem fosse na presença do rei sem ser chamado era a morte. caso, só existia uma situação que era possível ser poupada a vida, se o rei, ele estendesse o cetro. E foi assim que aconteceu. Quando Esté, depois de três dias de jejum junto com o povo judeu, ela pede a Mardoqueu e ao seu povo que jejuasse juntamente com ela, para que o Senhor viesse a intervir com uma intervenção do céu sobre aquele povo, porque eles estavam ali muito aflitos e somente o Senhor para livrar da mão daquele homem. Crianças, Esté é muito temerosa, mas com fé, crendo no Senhor. Ela no seu coração sabia que corria o risco, inclusive, de morte, mas mesmo assim ela permaneceu firme, confiante que o Senhor poderia fazer algo. E ela vai na presença do rei, e o rei estende o seu cetro e tem misericórdia de Esté. E ali ela vai, crianças, falar com o rei, e ela intercede pelo povo judeu. E o rei, ali, entende que aquele homem, a qual ele tinha levantado como um principal de todos os príncipes, não era a pessoa que ele achava que fosse. E ele, então, faz com que todo o mal que ele tinha feito ao povo judeu caia sobre ele e sobre toda a família dele. E o povo judeu não é destruído. O povo judeu, ele foi salvo, porque teve uma rainha que temia o Senhor. Uma rainha que acreditava na providência do Senhor para salvar o seu povo. E ela foi obediente ao seu pai adotivo, Mardoqueu, crendo ali que Deus ia agir em favor dela, e juntos ali, orando, intercedendo, ela vai ao rei, porque o decreto do rei não podia ser mudado. Mas o rei faz um outro decreto que favorece o povo judeu. E o povo judeu, pelo poder de Deus, ele prevalece. Amém, crianças? Então, essa é a nossa história. Então, nós entendemos que quando o Senhor nos abençoa, que quando nós oramos e pedimos do Senhor, o Senhor, ele vem a nosso favor e intercede por nós. E quando nós falamos da palavra do Senhor, nós podemos aprender com a história de Esté, que Jesus, ele fez um papel muito melhor, muito maior que o papel aqui de Esté, porque Esté interviu por meio de seu povo específico, o povo judeu. E Jesus, ele faz algo extraordinário. Ele intercede pelo povo judeu ali, ele é mediador entre o povo judeu. Na verdade, todas as nações, todos os povos, e todos os povos ali conseguem a salvação por meio de Jesus Cristo. Que é o que nós vamos aprender mais um pouquinho hoje, com base nessa lição de Esté. E todas as nossas histórias, como eu comentei com vocês, estão aqui na Bíblia. E eu trouxe essa Bíblia aqui. E aqui dentro, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o plano da salvação por meio de Jesus Cristo. Que é o nosso mediador entre nós e Deus. Deus é perfeito em tudo. Crianças, e aqui está. Eu queria mostrar pra vocês que o Senhor, Jesus Cristo, como mediador, ele tem o céu pra cada um de nós. Ele deseja o melhor pra nós. Que nós venhamos a entender o propósito do Senhor na nossa vida. Que o Senhor, ele quer o melhor. Mas nós precisamos aceitar do Senhor que tudo aquilo que o Senhor prometeu para o povo judeu, ele prometeu não só pra aquele povo, mas ele prometeu foi pra todas as nações, para todas as tribos, línguas, povos, que a salvação alcançaria todos. Só basta nós crermos no nosso coração, que o Senhor vai nos livrar de todo o sofrimento e que o Senhor tenha uma salvação maravilhosa pra mim e pra você. Só que, criança, muitas vezes, nós pensamos assim, como nós podemos alcançar o céu se o pecado, muitas vezes, não se esconde da presença do Senhor. As nossas orações não são ouvidas e nós ficamos com o coração assim, escuro, com as nossas vestes manchadas. Mas o pecado, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Por que, crianças? Olhem, o sangue de Jesus, ele já nos limpou de todo o pecado. O Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Ele já pagou um preço, ele derramou o seu sangue por nós. A cruz no Calvário foi a nossa redenção. Jesus ali venceu a morte e a morte nos trouxe a vida. Amém? A paz com Deus. E por meio disso, crianças, nós, aquele que crê no Senhor, alcança a salvação. porque o nosso coração, ele se torna limpo. E o pecado, a mancha que nos tira a paz, que nos tira a nossa fé, aquilo que nós cremos no Senhor, o Senhor, ele devolve. Ele nos limpa e o nosso coração fica uma terra fértil para receber a palavra do Senhor. e assim, crianças, a nossa esperança no Senhor, ela é renovada e nós podemos crescer como a palavra de Deus nos diz, que Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento e que a graça do Senhor, por meio do conhecimento da sua palavra, ela venha a crescer cada dia no nosso coração. E nós venhamos a aprender, porque, crianças, é interessante, que não é preciso nós pagarmos um preço. Senhor já pagou tudo, mas nós precisamos crer no nosso coração e receber essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então, Senhor, com o Seu plano de salvação para a humanidade, nos trouxe a paz que nós precisamos para juntos alcançarmos o céu. Amém? Crianças, essa é a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha refletido um pouco mais sobre a importância que Jesus tem na nossa vida, que é o nosso Salvador. E que na história de Esté, que vem intervir ao rei, ali a salvação do seu povo, que Jesus, ele vem também como mediador entre Deus e os homens para nos dar a vida e a vida eterna, uma vida terrena, uma vida eterna com Deus. Que você venha receber essa palavra aí na sua casa, com a sua família, e venha ter o desejo sempre no seu coração de cada dia aprender a palavra do Senhor. E como eu disse para vocês, todas as nossas histórias, vocês podem estar acompanhando aí na sua Bíblia em casa e aprender um pouco mais. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje. Que o Senhor continue te abençoando. Amém? Então, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Ao Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. A Tua Palavra é maravilhosa, Senhor. E que o Evangelho, que a Tua Palavra venha crescer no nosso coração. E que cada dia, Senhor Jesus, nós temos alegria, prazer de estarmos juntos, Senhor, aprendendo a Tua Palavra. Eu te agradeço. E, Senhor Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida e sobre a nossa casa sempre. Muito obrigada, Jesus. Tchau, crianças. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL